E dando sequência ao nosso terceiro vídeo aqui da Feira Livre de Canhotinho A que começa e termina, já começa e hoje Vamos finalizar lá ao lado da prefeitura agora Finalizar diretamente lá na prefeitura Hoje a gente só vai fazer três vídeos Eu não tô gostando da qualidade dos vídeos hoje Não tá de boa qualidade Opa! Olha aí Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho Diretamente da cidade aqui pra toda a fila Essa é a Feira Livre Tem Pernambuco Feira Livre Olha aí A Feira Livre aqui Olha aí Bicano e pastel Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A Feira Livre aqui Tem Pernambuco? É É Pernambuco Bata da Mãe Tu a casa e leva Lembra 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 o que? O Palmeiro Tu é Palmeiro Ai Palmeiro Tá o que? Meia-feira Livre aqui de Canhotinho tá arrumando Ué Tudo bom meu irmão? Tudo bom Tá na luta né? Com certeza É bom ver os amigos com saúde da Alexa Valeu E eu tô comprando um bolo É bom? Vou comprar um bolinha Aí tá certo Valeu Bom trabalho meu irmão Pra você também Fica com Deus É ali também É a Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho A loja do pessoal do Lajeiro aí Tem a queda que tem a saída aqui na fila A Feira Livre aqui A Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho Vamos lá A Feira Livre aqui de Canhotinho e Canhotinho É Feira Livre aqui tem com força hoje na fila Esse carro passando E aqui tá nosso amigo Josia Josia da Shark Olha aqui a Shark Só o filé do ouro aqui Josia, bom dia Josia Olha a Shark aí Só o filé Pra pique 30 reais Shark de toda qualidade Olha o filé da Shark Filho de Alemão E temos as mortandelas também Os alabris É a Feira Livre aqui de Canhotinho e Pernambuco Diretamente da cidade de Canhotinho Aqui em frente da Igreja Matriz Olha a Igreja Matriz aí Salão Paroquial Tô Sargento Tudo bem, né Vai Vai Dandor ali Dandor Olha Dandor Dandor tá comprando queijo Queijo e bula Sargento Fica com Deus É a Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho Através do nosso canal Para todo o Brasil Vamos pra Feira Livre Diretamente da cidade de Canhotinho Para todo o Brasil Através do nosso canal Olha aqui Essa é a Feira Livre Olha o grupo Olha o grupo Feira Livre aqui na Praça de Aventa Olha Bastante loja hoje Muita loja aí De confecção de roupa Estamos aqui Olha Na Feira Livre Aqui em Canhotinho Canhotinho Pernambuco Vamos lá Se a questão Nossa vida E esse é por aí Abaixo Olha o que 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 O mar de rosa não está mais, não. Então está cá. Olha aí. A família aí. Olha aí, Zé Maria. O proprietário aí. Tudo bem, meu filho. Tudo bem, meu filho. Quero um abraço para você. E tudo bem, querido? Isso, tudo absurdo. Aê, meu filho. Tá bom, né? É o Paulista. É o Paulista aí. Vamos descer. Vamos descer por aqui abaixo. É a feira livre aqui, ó. Tem o Pernambuco. Ó, Maurício aí. Ó, Maurício aí. Sim, sim. Olha aí o pé do frango ali, ó. Olha aí, o patrão aqui, ó. Vamos ver. Aqui é meu padrão, conhecido por Maurício É Maurício também o nome dele? Ormando 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 do Galeta aí Valeu, irmão É a filha livre aqui dessa idade Filha livre aqui, ó Olha, já falou um vaso Certo, cesto Custo aí Custo danado Certo, cesto Certo, cesto Olha aí, filhão tem que força na rua Olha o barateiro, o barateiro Olha o barateiro Olha o barateiro Olha aí Valeu É a feira livre aqui de Tinho, Tinho, Pernambuco Olha a Geoja ali Feira livre aí Hoje é hoje Pé de Pé de Laranja com força Olha aí Olha aí Olha aí Já tá botando os limãozinhos ali Esse aqui é jabuto cabra, né? Jabuto cabra aí, ó Tá de quanto esses pés? 150 e tem 150 e tem 150 150 e de 50 150 e de 50, olha Mangali também, ó Mangali também, ó Mangali com força Olha as mangas aí E jabuto Tem cará e maracujá Tem cará e maracujá Tem cará e maracujá Feira livre aqui da cidade de Canhotinhos Através do nosso canal para todo o Brasil Feijão Feijão É a feira livre Diretamente para a cidade de Canhotinhos para todo o Brasil Feijão é 3, mói por 10 3 por 10 Olha Olha a manana aí Olha a manana aí Olha a manana aí Bem gente, vou finalizar isso por aqui Se você gostou, compartilha com a gente Se inscreve no canal Esse foi mais um vídeo aqui na feira Livre do que eu tenho, valeu É nóis, ó aí, ó Inscrito aí Beleza, beleza Inscrito no nosso canal aí